Amigo Amigo Nossa amizade esclareceu na verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos de um mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade nem mesmo esse chama de amor Quero chorar, quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso, valeu com você existir Amigo Quero chorar, quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso, valeu com você existir Amigo, meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Se ligou em você Em forma de samba mandou Me dizer Com outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda nossa amizade Esclarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos de um mundo melhor Com você Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior Amigo 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 Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo